O dia 4 de agosto foi mais um marco na história da Cidade dos Lagos, a chegada da 5G em Guarapuava. A assinatura com a empresa Liga significa progresso, mais tecnologia e qualidade de vida. Um dia de muita alegria para o bairro planejado e para toda a cidade. No Cidade dos Lagos, em dois minutos de hoje, você vai saber tudo o que aconteceu nesse dia muito especial. Um evento para mais de 300 pessoas no centro de eventos, entre elas parceiros, empresários e pessoas que fazem parte desse ecossistema chamado Cidade dos Lagos. Aqui foi assinado o contrato que tornou o bairro planejado e inteligente no primeiro do Brasil a receber a 5G. O futuro já chegou em Guarapuava. Com a 5G, são inúmeras as mudanças que ocorrerão no cotidiano das pessoas, desde baixar arquivos no celular com mais velocidade, as cirurgias de alta precisão por videochamada. Esses são alguns dos exemplos que essa tecnologia vai proporcionar e a Cidade dos Lagos foi escolhida para receber, colocando Guarapuava em níveis dos grandes centros do país. O secretário de Desenvolvimento e Turismo do Estado, Everton da Costa Souza, fez questão de representar o governador do Paraná no evento e afirmou que ações como essa levam a nossa cidade em planos de sustentabilidade muito superiores. Nós trabalhamos por um Estado sustentável e acreditamos que iniciativas desse tipo, que transformam Guarapuava numa cidade mais sustentável, faz com que nós possamos cumprir com o nosso objetivo. Para o presidente da Liga, Wendel de Oliveira, a 5G vai mudar a vida das pessoas. E essa parceria tem tudo para acelerar esse processo. Afinal, Guarapuava merece a chegada de tecnologia com mais agilidade. É o que o empresário Odacir Antonelli sempre planejou quando idealizou a Cidade dos Lagos. Um mundo novo que se abre, o que se vem com a tecnologia 5G é realmente bastante disruptivo, isso obviamente vai vindo com o tempo. A gente está muito motivado, muito animado de estar junto com vocês aqui, com a Cidade de Guarapuava, com a Cidade dos Lagos e aqui a Liga Telecom fazendo junto esse trabalho. Então Guarapuava vai ser diferente nessa área, tanto na área de saúde, educação, meio ambiente. Então é apenas um começo isso, meus caros. A assinatura do contrato para a chegada da 5G foi só mais um passo. Adotar critérios que fazem a diferença na comunidade e nas futuras gerações sempre foi o foco da Cidade dos Lagos. Aqui você pode viver, empreender e crescer junto com a gente. Eu estou te esperando na Imobiliária Cidade dos Lagos em frente ao shopping. Cidade dos Lagos. Você perto de tudo.